Você lembra a última vez que o Atlético entrou em campo pela Copa Sul-Americana? Não lembra? Vou tentar te ajudar. 20 de novembro de 2021. Atlético de um lado, Bragantino do outro. O jogo termina 1x0, gol de voleio de Nicão. E naquele momento o Atlético se sagra bicampeão da Copa Sul-Americana. O único brasileiro bicampeão da Copa Sul-Americana. Um dos poucos times que consegue esse feito. E um Atlético que desde então não ganha nenhum outro título de expressão. É importante deixar isso claro. Porque eu vejo muito torcedor do Atlético fazendo pouco caso da Copa Sul-Americana. Mas a Copa Sul-Americana foi fundamental para a construção desse Atlético vencedor das últimas temporadas. Foi a partir da Copa Sul-Americana que a gente inaugura essa série de títulos relevantes em 2018. Numa recuperação muito significativa ao longo da temporada de um time que chegou a brigar para não cair. E no final das contas se consagra campeão em uma das finais mais emocionantes da história da competição. Com os pênaltis perdidos e tudo mais. E o último grande título relevante da história do clube também foi a Copa Sul-Americana. Uma Copa Sul-Americana onde a gente derrota times bem irrelevantes no futebol sul-americano. Penharol, LDU, América de Cali e uma final de projetos novos, projetos emergentes. E o Atlético mostrou sua superioridade em relação ao Bragantino. E acaba levantando a segunda taça com aquele golaço do Nicão. A última vez que o Atlético pisou em campo pela Copa Sul-Americana. Em 2022 a gente joga a Libertadores e chega até a final. Em 2023 a gente para nas oitavas de final e agora a gente retorna em um doce e amargo encontro ao mesmo tempo. Aí você vai me perguntar, Tiago, como assim doce e amargo encontro ao mesmo tempo? Eu não sei se eu começo com a parte do doce ou se eu começo com a parte do amargo. Mas se eu for para começar com a parte do doce, é importante a gente entrar numa competição como o Atlético entrar na Copa Sul-Americana. Eu acho que não tem nenhuma outra competição que o Atlético entre de forma tão imponente. Mas o Atlético entra poderoso, o Atlético entra maior do que ele já era na Copa Sul-Americana. Os títulos recentes dão um peso muito grande para o Atlético na competição. Assim como dão para outros clubes em competições internacionais. A gente sabe como, por exemplo, a gente vê um Boca Juniors entrando numa Libertadores. A gente sabe como times como Grêmio, como Palmeiras entram numa Libertadores. E o Atlético conquistou isso na Copa Sul-Americana. Obviamente vai chegar o nosso momento de também conquistar na Libertadores. Mas muita gente fala que o Atlético é um time sem história, né? Muita gente bate na tecla. Ah, é um clube pouco tradicional. A história que a gente conquistou na Copa Sul-Americana, poucos clubes têm. Ou quase nenhum, se você for levar em conta o futebol brasileiro. Então acho que a gente precisa respeitar, admirar e exaltar tanto a campanha de 2018, tanto a campanha de 2021, tanto a campanha de 2006. O Atlético já eliminou os gigantes. O Atlético já teve classificações muito legais, como a virada contra a LDU. O confronto direto ali com o melhor penharol dos últimos tempos. Aí se você voltar em 2018, a gente conseguiu se sobrepor, a gente conseguiu se impor de forma muito significativa contra a New Old Boys. Aí teve a emoção contra a Bahia, a classificação imponente contra o Fluminense. Então é um Atlético que construiu com louvor essas campanhas aí em Copa Sul-Americana. Importante deixar isso claro, que as últimas duas sul-americanas que o Atlético jogou, o Atlético ganhou. Joga 18, ganha. 19 Libertadores, 20 Libertadores. Joga 21, ganha. 22 e 23 Libertadores. Então isso já diz muito sobre a expectativa que os outros times também têm do Atlético. Acho que isso diz muito sobre como o Atlético é visto. Isso diz muito como o Atlético é, de certa forma, até que é admirado. Essa é a parte doce. A parte amarga é que a gente tá fora da Libertadores. Assim, eu não consigo chegar aqui pra vocês e falar Ah não, tá tudo bem, o Atlético tá fora da Libertadores. Eu respeito e admiro muito a história que a gente conquistou na Copa Sul-Americana E eu tô doido pra que o tricampeonato venha. Mas é algo que o Atlético não pode começar a aceitar. Ficou fora da Libertadores uma temporada? Vamos fazer de tudo pra voltar nessa temporada. O Atlético é um clube que tem a Libertadores como uma das suas grandes prioridades. O Atlético é um clube que tem a Libertadores como seu grande sonho. Abrir mão da Libertadores, beleza? Uma temporada, ok. Duas já começa a ficar um pouco esquisito o negócio. É importante a gente lembrar também que o Atlético estreia contra o Esportivo Ameliano. Agora falando especificamente do jogo. Além do Esportivo Ameliano, tem o Raizuliano e também tem o Danúbio no grupo. É um grupo bem acessível pro time que o Atlético tem, pra expectativa que o Atlético tem na competição. Primeira viagem pro Paraguai. A gente já está em Montevidéu. O Atlético já está em Montevidéu. E, enfim, 9 e meia entra em campo pra um jogo que é muito importante você começar vencendo, né? Eu lembro da campanha de 2021, por exemplo. A gente também começa fora de casa contra o Alcas. Ganha um azerinho pela Carmagro. Num jogo onde o Eric faz o gol de cabeça, né? Então, que a gente repita aquela campanha e inicie estreia com uma vitória. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, que agora vamos falar de maneira um pouquinho mais individual da equipe. Por exemplo, falar em relação ao time que deve entrar em campo, né? Que deve ter Bento no gol. Eu até daria uma chance pro Léo Link ali, mas acho que o Bento, nessa reta final de semestre, antes de abrir a janela europeia, eu entendo o Atlético querer usufruir o máximo do Bento, levando em consideração que ele pode deixar o clube a qualquer momento, a partir do momento que a janela abre, né? A gente sabe que existem muitos clubes interessados no Bento, então é natural que o Atlético tente desfrutar e até mesmo valorizar ao máximo o Bento, né? Cada grande atuação do Bento é mais um argumento pra clubes de fora chegarem e contratar o Bento. A gente deve ter um esquema um pouco diferente do que o Cuca vem utilizando. O Cuca já tinha deixado claro que poderia utilizar o esquema com três zagueiros e a tendência é que ele vá com o Pedro Henrique pela direita e o Thiago Heleno, o zagueiro central, e com o Gamarra pela esquerda. Algumas histórias interessantes, né? Você tem o Pedro Henrique vindo de mais uma expulsão em final. Vamos ver como vai ser o desempenho do Pedro Henrique, vamos ver como vai ser o comportamento do Pedro Henrique. Espero que não tenha abalado emocionalmente mais do que costuma ser. Aí no meio da zaga a gente tem um jogador que tá voltando a jogar muito bem, que é o Thiago Heleno, a recuperação do Thiago Heleno nesse início de temporada. Pra mim é uma das principais notícias, a recuperação do Thiago Heleno é uma notícia pro torcedor do Atlético comemorar de verdade, porque é um jogador que lidera a defesa, um belíssimo rebatedor, um zagueiro que eu acho que bem ele eleva o nível do setor. Muita gente já tava tentando aposentar o Thiago Heleno, eu falava pra vocês, o Thiago Heleno precisa jogar mais protegido, precisa jogar mais protegido. E eu tenho certeza que enquanto jogar protegido, a tendência ainda é ser um zagueiro de alto nível e o retorno do Gamarra, né? O Gamarra que ficou mais de um mês sem entrar em campo por causa do regulamento do campeonato paranaense, agora tá de volta, vai compor essa linha de três. Vamos ver como vai ser esse comportamento de Gamarra e Thiago Heleno, que a expectativa, se os dois estiverem vivendo realmente momentos positivos, é que mesmo com dois zagueiros formem ali a zaga do Atlético. O Gamarra vinha fazendo uma temporada muito boa, impulsão muito legal, boa velocidade pras recuperações, boa capacidade de liderar o setor, né? Algo que o Thiago Heleno tem muito forte, o Gamarra também mostrou que tem esse poder. Então, gosto muito dessa formação defensiva ali. Já que a gente tem três zagueiros, mais liberdade pros laterais e na ala direita a gente deve ter o Léo Godói voltando no lugar do Madson, na ala esquerda a gente deve ter Esquivel, ou seja, os laterais barra alas titulares do Atlético, dois jogadores que podem tanto ajudar defensivamente, formando uma linha de cinco ali, mas também podem ajudar chegando mais à frente, sendo quase que verdadeiros pontas, né? A gente que tá com dificuldade de definir quem é esse ponta de titular. Eu acho que dando a liberdade pro Godói, dando liberdade pro Esquivel, eles vão nos ajudar gerando esse volume ofensivo, aparecendo na frente, gerando perigo pelo lado do campo. Então, acho muito interessante essa formação com três zagueiros e com laterais de tanta qualidade. Na volância deve ter o Fernandinho como camisa cinco ao lado dele, substituindo o Eric que foi poupado, o Alex Santana. O Cuca quer esse volante pisando na área, o Cuca quer esse volante quebrando o sistema. Aí você tem, do meio pra frente ali, Zappelli, Canóbio e Mastriani. Um trio que faz parte já da equipe titular, né? Se você for parar pra pensar, do quarteto titular do Atlético, só o Christian que não tá. O Canóbio vem de um jogo bem duvidoso ali contra a equipe do Maringá. O jogo como um todo foi um jogo abaixo, mas o Canóbio também perde um gol na cara, algumas bolas paradas bem mal batidas. Então, começam uns questionamentos mais fortes em relação ao Canóbio. Lembrando que agora a gente pode ter mais jogadores sul-americanos no banco. Então, Coelho e o Romeu Benítez naturalmente viram uma concorrência ali ao Canóbio. Zappelli, que não joga no último jogo, volta a campo e é sempre uma expectativa por um lance diferente. O último jogo que o Zappelli jogou faz o gol da classificação do Atlético pra final do Campeonato Paranaense. E o Zappelli tá nesse momento dividido, né? Vou ser influente no jogo ou vou ser decisivo? E eu espero que o Zappelli consiga acrescentar ao jogo dele, que é de dar ritmo à equipe, de condicionar muito e direcionar muito os caminhos que a equipe segue. Se ele conseguir adicionar gol, se ele conseguir adicionar assistência natural, que ele cresça bastante. E o Mastriani voltando a assumir o seu lugar ali de centroavante titular. O Pablo vem muito bem, vem marcando gols, mas o Mastriani também vem muito bem, muito dedicado, muito competitivo. Vem sendo muito importante pro Atlético nesse início de ano. Pra mim, o principal reforço do Atlético até aqui em questão de desempenho. É basicamente isso, rapaziada. Lembrando que a gente tem a live do jogo hoje. Conto com vocês. Agradecer a KTO, nossa patrocinadora. Durante a live do jogo, a gente vai dar bastante dica pra você ganhar uma graninha lá na KTO. E é basicamente isso. Bastante conteúdo até lá. Peço pra que deixem um like, se inscrevam no canal. Vambora que daqui a pouquinho já tem mais um vídeo falando de 10 pontos em relação a Atlético Esportivo Ameliano. 10 histórias escondidas nesse jogo, valeu? Tamo junto, é nóis.